Então galera, hoje vamos conhecer por dentro a ACA 701 da Unvox e conferir se ela chega nos 700 watts RMS que promete. Já vou adiantando que a Unvox não vai gostar nada desse vídeo, mas eu prefiro perder um patrocínio do que faltar com a verdade e só peço seu like e sua inscrição no canal. Agora um recado para vocês. O Ser Eletrônico vai rifar alguns produtos que são mostrados aqui no canal com um número de cotas bem limitado para que todos tenham chance de ganhar. É uma forma de agradecer a audiência de vocês e também ajudar o canal a trazer mais aparelhos para teste. Para saber das rifas que estão rolando, basta acessar a página inicial do canal e clicar na guia sobre. A rifa da Tronsmart T7 já está encerrada e o sorteio será feito ao vivo aqui no canal no dia 7 de 12 de 2022 às 14 horas. Quem contribuiu e não puder acompanhar, não se preocupem, vou entrar em contato diretamente com o vencedor por WhatsApp. E tem nova rifa rolando agora da Tronsmart Trip por apenas R$ 2, o link está na descrição desse vídeo. Anvox ACA 701 Com tamanho e aparência de caixa de som profissional, chama a atenção pelo alto-falante de 15 polegadas e também pela iluminação do painel, que é bem semelhante à ACA 188 já mostrada aqui no canal. Conta com Bluetooth, rádio FM, entrada para pendrive e cartão micro SD, com mudança de pasta, entrada auxiliar e também para dois microfones. Na parte traseira temos mais uma entrada para instrumento musical e os controles rotativos para volume e eco do microfone, do instrumento e nível de graves e agudos. Como recursos especiais, permite o desligamento da iluminação do alto-falante e a função de prioridade do microfone, que abaixa o volume da música quando se fala ao mesmo. Vamos conhecê-la por dentro. No painel traseiro encontramos a fonte chaveada de 15 volts, 3 amperes, responsável pela alimentação do aparelho e também pelo carregamento da bateria chumbo ácido de 12 volts. E também a placa principal com todo o processamento de áudio e o amplificador de potência. No estágio final temos um chip CS8673F alimentado por um conversor DC-DC que eleva a tensão tanto da fonte quanto da bateria para cerca de 17 volts. Este chip pode fornecer, segundo seu fabricante, na configuração mais próxima da utilizada nesta caixa, cerca de 66 watts RMS totais. Trata-se de um CI de dois canais e cada canal está ligado a uma das bobinas do alto-falante. Este tem 15 polegadas, bastante leve e com 4 ohms em cada uma da dupla bobina. O tweeter piezoelétrico é derivado de uma das bobinas por divisor passivo. Está chegando a hora de conferirmos quantos watts RMS este conjunto realmente entrega, mas antes, algumas considerações sobre o equipamento. A Anvox ACA701 é uma caixa bonita, leve, de fácil transporte e que tem um volume sonoro bem considerável, porém voltado para médios e agudos, da mesma forma que outros modelos desta marca e também da Lenox Mondial e Multilaser. Consegue, sim, sonorizar até ambientes abertos, mas seus graves são secos e aparecem só em volumes mais altos quando a distorção já começa a incomodar. Na minha opinião, seu maior defeito é o custo, que não condiz com os componentes utilizados e nem com a potência que promete, como veremos agora. Teste com sinal senoidal de 1 kHz e carga resistiva de 4 ohms. Chegamos com 10% de THD a 12,24 volts true RMS, que correspondem em 4 ohms a 37,4 watts. Em dois canais idênticos, cada um ligado a uma das bobinas do alto-falante, cerca de 74,8 watts RMS totais. É, galera, parece mais uma vez que a Anvox insiste em mencionar a famosa potência PMPO, que é cerca de 10 vezes a potência real. Lembrando que isso é proibido no Brasil desde 2009 pela portaria 268 do Inmetro. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever para testes de potência em aparelhos de som do passado e do presente, além de matérias relacionadas ao mundo da eletrônica. E fiquem todos sempre com Deus.